Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo aí Quem conheceu a Tectoy, né? Anos 80, anos 90, anos 2000, aí de 2000 a 2010 Tectoy foi muito famosa pelos seus games, né? E hoje aí está lançando o seu primeiro smartphone e inclui fones Bluetooth na caixa Isso mesmo, a Tectoy aí e o seu primeiro smartphone A Tectoy, empresa brasileira de eletrônicos conhecida do público principalmente pelo seu envolvimento com videogames e consoles da SEGA Anunciou nesta sexta-feira, dia 18, uma entrada de um novo mercado, o de smartphones A empresa revelou o Tectoy On, um intermediário que chega ao mercado pelo preço sugerido de R$ 2.000 Como é comum para empresas brasileiras que lançam seus smartphones, o produto é resultado de uma parceria com uma fornecedora chinesa Cujo nome é mantido em sigilo absoluto, como informa a agência Halters A empresa não revelou as especificações com riqueza de detalhes Mas a Tectoy On conta com uma tela LCD grande de 6,22 polegadas Com uma resolução não muito alta no patamar HD+, com 128GB de armazenamento interno e bateria de 4000A O aparelho também conta com câmera tripla na traseira, sendo sensor principal de 48MP E uma lente para selfies na parte frontal posicionada em um Note em formato de gota O que torna o modelo um pouco diferente de tantos outros no mercado é o fato de que ele já vem com um par de fones Bluetooth No estilo AirPods, na caixa, o que não é comum em nenhuma faixa de preço O dispositivo ainda conta com a tecnologia de reconhecimento facial e sai de fábrica com o Android 10 A publicação Valdene Rodrigues diz que esta é uma nova fase da Tectoy Que passou por uma crise profunda nos últimos anos Alimentada por mudanças no mercado de videogames e a desvalorização do real Parente ao dólar que encarece a cadeia de fornecimento Levando a companhia a entrar em concordata Agora, no entanto, a empresa renovou sua fábrica na zona franca de Manaus Onde montará seu celular e almeja alcançar até 10% do mercado de celulares brasileiros É galera, pelas configurações aqui, é um intermediário muito bom E quem é noventista, meados de 80, 90, 2000 e jogou muitos joguinhos da Sega, da Tectoy Com certeza vai querer adquirir um celular desse aí Eu mesmo vou aqui separar minhas notinhas aqui Beleza galera, vou ficando por aqui Um forte abraço, deixa seu like, se inscreve no canal Ative o sininho e receba notificações de novos vídeos Gostou do vídeo? Deixa aí seu like galera, não custa nada Um abraço, fique com Deus e fui! Um abraço, fique com Deus e fui! Um abraço, fique com Deus e fui!